Olha só, a Barbearia Castelo preparou uma super promoção para você participar. É simples assim, chamou no Atos, já vai estar concorrendo, né Jorês? É isso mesmo, é só chamar no número 992405983 e você vai estar concorrendo um lindo kit masculino. Com balme, pós-barba, shampoo, pomada e uma maquininha para fazer a sua barba também, para parar, tá bom? Então acelera aí, porque essa promoção vale até o dia 30 agora de outubro e você, claro, vai participar. Porque Barbearia Castelo, lugar de boas amizades. Chamando o Atos.